O mercado de algas movimenta perto de 6 mil milhões de euros por ano. Estas plantas são cada vez mais procuradas devido aos notáveis benefícios para a saúde, como o efeito antioxidante ou antitumoral. Cientistas portugueses estão por isso a criar aquaculturas de algas inovadoras na Europa e desenvolver produtos originais com os tratos destas plantas. Sempre que a maré permite, Celso Alves e Suzete Pinteus exploram as rochas em busca de uma alga castanha muito comum nas praias de Peniche, a Fucus Spiralis. Sem ela não conseguem criar um produto único no mundo, o algelo. O algelo é um gelo que tem extratos de algas com elevada capacidade antioxidante. E antioxidantes que são únicos porque só são produzidos pelas algas e têm, em comparação com outros antioxidantes, têm um poder notável. Esta equipa da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar estuda os princípios bioativos das algas. Há bastante tempo, daí a criação deste gelo foi um clique de criatividade. Em 2009 é lançado o primeiro prémio universitário com uma componente exclusiva dedicada ao mar pela Lota Açor, porque a Lota Açor faz a gestão de todas as lotas nos Açores e portanto tinha que ter uma componente de pescado associada. Então, com esta motivação enorme dos alunos, numa viagem para casa, lembrei-me que podíamos tentar associar os compostos bioativos que nós já sabíamos que algas é que tinham maior potencial antioxidante, usar estas algas, os extratos destas algas e incorporá-los no gelo. Com a ideia, ganharam o concurso. A seguir vieram as experiências mais do que animadoras. O primeiro teste que foi feito foi, pensámos em fazer com sardinhas, que é um produto aqui de peniche característico e é um peixe que tem elevado teor de gordura, então degrada-se mais rapidamente. E logo aí tivemos resultados realmente bastante interessantes que filetes de sardinha preservados em algelo aguentavam-se mais tempo com qualidade do que em gelo normal. Por exemplo, a vitamina E, que tem uma capacidade antioxidante notável, tem apenas um grupo que lhe confere esta capacidade antioxidante. Para perceberem bem a potência destes compostos, estes compostos antioxidantes, que são produzidos por algas castanhas, podem ter 10, 20, 30 destes grupos que conferem capacidade antioxidante. Então, na prática, basicamente, estas moléculas podem ter 10, 20, 30 vezes mais potência que um composto como a vitamina E. O que é ainda mais interessante é que, do que se sabe, estas algas, estas macro-algas, são os únicos organismos que produzem estas moléculas. Aqui são usadas algas comestíveis pelo que não há qualquer risco no contacto do algelo com alimentos, uma ideia eureca de uma simplicidade que impressiona. As algas chegam da recolha do meio natural, são então lavadas e triadas, posteriormente são congeladas a menos 80 graus. Depois de estarem congeladas, passam para aqui, para o liofilizador, que é um equipamento capaz de desidratar, retirar a água das algas a uma temperatura muito baixa, a menos 60 graus, preservando os compostos bioativos em excelentes condições. Depois da alga estar liofilizada, a alga é triturada e consegue-se ver aqui o produto final da trituração, em que a alga está completamente desidratada. Posteriormente, a alga é submetida a uma extração com etanol e água. A relação etanol e água foi otimizada. Aqui temos já o processo de extração com etanol e água, que é realizado durante 12 horas. Esta solução, que depois que contém os compostos antioxidantes, é posteriormente filtrada. E a solução final, à concentração que nós queremos de antioxidantes, é usada para produzir o algelo. Embora a conservação de pescado tenha dado o mote para esta investigação, a equipa está convencida que o algelo pode ter outras aplicações. Onde nós depositamos também fortes expectativas é como estes compostos que são extraídos, que têm uma capacidade antioxidante tão grande, podem ser utilizados como nutracêuticos e estão incorporados no algelo e, por exemplo, podem ser utilizados para bebidas e para refrescar bebidas e, ao mesmo tempo, são veículos destes compostos antioxidantes. Um nutracêutico é algo que nutre, alimenta, mas que também é terapêutico, cura e protege. Muitos cientistas defendem que a longevidade dos asiáticos advém do consumo de muitos nutracêuticos, como as algas. Os grandes candidatos são os polissacarídeos que as algas têm, sobretudo um grupo específico são os polissacarídeos sulfatados. Os efeitos que isso tem em termos terapêuticos são vários. Há estudos que apontam que têm efeito antioxidante, ou seja, retardam, por exemplo, o envelhecimento. Têm efeito antimicrobiano, que pode ser antibacteriano, antifúngico, antiviral. Pode ser anti-inflamatório, que é muito importante muitas das doenças, sobretudo nesta sociedade moderna, sobretudo naquelas doenças auto-imunas. Há uma procura muito grande por compostos naturais que tenham efeito anti-inflamatório, ou seja, para retardar o efeito da doença. Sempre que comemos algas, absorvemos estas propriedades, mas num mercado de 6 mil milhões de euros, apenas 31% das algas são consumidas diretamente. A maioria é usada para extrair compostos para fármacos, cosméticos e alimentos. O europeu, em média, consome por dia cerca de 4 kg de algas. E esse consumo não é direto. Ou seja, a maior parte das pessoas nunca comeu sushi na vida, ou nunca experimentam um prato feito com algas. Mas, ao utilizar produtos convencionais, que todos nós consumimos, desde, como eu falei há pouco, do leite desculatado, dos pudins, das gelatinas, de inúmeros produtos da indústria moderna alimentar, estamos a consumir indiretamente as algas. Na Irlanda, durante décadas, agricultores e pescadores usaram uma solução do musgo da Irlanda para curar constipações. Por acidente, quando colocaram uma concentração elevada da alga em água, descobriram que se formava uma gelatina. A responsável por essa reação é a carraxnana, o composto mais usado na indústria alimentar. Basicamente, são açúcares que fazem parte da composição de diversas algas. Não todas, mas num grupo particular de algas vermelhas. Aquelas que produzem lagares são chamadas agarófitas e as que produzem carraxnana são chamadas as carraxenófitas. O leite desculatado, no qual é adicionado a carraxnana para suspender as partículas de cacau, acaba por ser uma espécie de nutracêutico. Assim como, por exemplo, as águas, as águas no qual são adicionadas as carraxnanas, águas que normalmente têm o efeito para emagrecer, ou seja, as pessoas que consomem aquela água acabam por ficar saciadas e não consomem outros alimentos, também é um nutracêutico. Leonel Pereira estuda há vários anos a capacidade terapêutica das plantas e ajudou recentemente a criar a primeira barrinha de frutas do mundo que contém algas. Pertence à empresa portuguesa NutriCream e já foi premiada internacionalmente. Para além de ter os benefícios da fruta, que todos nós conhecemos, é adicionado um polissecrito sulfatado que funciona com uma fibra hidrossolúvel que ajuda a melhorar o trânsito intestinal e tem o efeito adicional de fazer baixar o nível do colesterol e eventualmente proteger, por exemplo, o sistema digestivo dos problemas que nós conhecemos de carcinomas ou outros problemas de saúde que são muito comuns na sociedade moderna. Em Peniche, os investigadores do Projeto Bambu estudam o cultivo de algas em reatores maiores que estes, mas a investigação ainda agora arrancou. A primeira aquacultura de algas foi inaugurada em 2012, em Aveiro. O Projeto BioLife Mar vai criar a segunda nas salinas abandonadas do Mondego. A razão da escolha das salinas é porque parte do trabalho prévio, necessário para preparar o local para cultivar algas, está feito. Ou seja, os tanques que eram anteriormente usados para produzir sal podem ser facilmente reconvertidos, tanto para a produção de algas como para a produção de pastos, de bivalves, para desenvolver uma ideia que eu já defendo há alguns anos, que é o que se chama aquacultura multitrófica. Uma aquacultura multitrófica é aquela que, num local, com a mesma massa de água, no mesmo tanque, se assim pode dizer, vamos cultivar os organismos que poluem, que são os peixes, os bivalves, e aqueles organismos que corrigem essa poluição, que são biofiltradores naturais, que são as algas. As algas alimentam-se de matéria orgânica. É por isso que, quando um rio é muito poluído, fica coberto por um tapete de algas verdes oportunistas. Mas, se as populações de algas forem controladas, podem constituir uma etar biológica muito eficaz. Se cultivarmos algas de uma forma generalizada, nas antigas salinas do estuário, é natural que nunca mais volte a haver esses picos de biomassa de algas verdes, sobretudo na parte terminal do estuário, ou seja, na zona terminal, antes da entrada das águas do rio no mar. A alga que o investigador e a empresa associada pretendem cultivar é uma espécie que ninguém planta na Europa, a fucus. É uma alga da flora portuguesa, adaptada a uma zona de estuário e com interesse comercial, com um produto que pode ter interesse comercial. Uma das características normais das macro algas marinhas é que elas precisam, aliás, a gente vende pelo... Estão a ver aqui este pequeno disco de fixação, isto indica que é um organismo que, para ser saudável e se reproduzir, tem que estar aderido a uma rocha. Ou seja, não vamos poder cultivar em água aberta, destacada de um substrato de fixação, substrato sólido, mas provavelmente vamos ter que usar a tática que é usada já há muitos séculos, há muitos milénios, na Ásia, nomeadamente na China e no Japão, que chamam processos de long line, cultivo long line. Nossas algas são cultivadas aderidas a uma grande corda. Das algas castanhas extrai-se a fucoidana, que, entre outros efeitos, impulsiona a morte de tecidos cancerígenos. No continente europeu, não existe nenhuma empresa a fazer comercialização desse produto. Existem noutros países, noutros continentes, mas em Portugal. E, daquilo que eu conheço, de uma maneira geral, na Europa, não há, assim, ninguém a dedicar-se ao cultivo de algas para a exploração desses polissacarídeos sulfatados e a sua extração para fins comerciais. A intenção é que todo o ciclo produtivo, do cultivo à extração de compostos, seja realizado em Portugal, mas não vai ser fácil passar do laboratório para o meio ambiente. Hoje em dia já não temos quatro estações nítidas, com estas alterações climáticas que nós todos nos apercebemos, mas há, nitidamente, numa zona, um período do ano que é quente, seco, e um período do ano que é frio e, mais ou menos, chuvoso. Em laboratório não existe essa variação e nós temos que saber que as algas vão corresponder, vão adaptar-se a essas variações sazonais. Eu tenho a ideia de que há algas que só vão conseguir ser produzidas em determinada altura do ano, quando são no exterior. Não existem dados compilados, mas estima-se que a indústria portuguesa use toneladas de extratos de algas por ano. Quase todas são importadas. O problema é que, normalmente, em Portugal, seguimos sempre aquela lógica de exportar a matéria-prima e não tiramos a mais-valia de fazer todo o ciclo de extrativo, todo o ciclo de utilização do produto, ou seja, colher as algas ou cultivar as algas, extrair os compostos bioactivos, ou os polissecredos, e introduzi-los na indústria nacional para produzir os alimentos feitos com esses polissecredos. No universo das microalgas, as empresas biotecnológicas portuguesas estão a inverter esta tendência. Com a ajuda dos investigadores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, pela primeira vez na história, extraiu-se de uma microalga quantidades comerciais de um composto muito valorizado, o escoaleno. Aquilo que ele tem sido usado é muito em termos da cosmética, acaba por ser usado, porquê? Porque tem um papel muito importante em termos do rejuvenescimento da pele e, desse modo, acaba por ser usado na cosmética, também na farmacêutica, como veículo de vacinas e daí também tem uma procura muito grande. O escoaleno foi descoberto no início do século passado em extratos de óleo de fígado de tubarão. Durante anos, milhões de tubarões foram explorados, mas os princípios de sustentabilidade já não permitem estes métodos, por isso, há que optar por outras alternativas. Para o seu crescimento, é a água do mar, a água do mar, que é suplementada com uma fonte de carbono. Esta fonte de carbono, neste caso, estamos a usar os resíduos também da produção de refinação do açúcar, como fonte de azoto, usamos extrato de levedura, podemos considerar que tem um preço acessível, um preço baixo na produção. Outro aspecto que também é importante realçar em termos desta produção é que nós usamos os biorreatores na sua produção e, desta forma, nós conseguimos padronizar, ou seja, controlar o crescimento e saber que a quantidade que eu obtenho hoje de escoaleno é igual à quantidade que eu obtenho amanhã. Um litro de escoaleno pode chegar aos 120 euros. Empresas multinacionais, como a Unilever, já usam escoaleno de origem vegetal, mas proveniente de azeite ou amaranto. Os rendimentos destas fontes são muito baixos quando comparados com o que se conseguiu obter com as microalgas. De 100 gramas de biomassa de microalga, extrai-se 6% de escoaleno. Dos resíduos do azeite, o escoaleno extraído não chega a 1%. Outro componente também muito importante para o qual também vamos focar a nossa investigação, além do escoaleno, são os ácidos gordos ômega 3, em particular, neste caso, o DHA, que é aquele que tem vantagens muito bem descritas em termos do desenvolvimento embrionário, em termos de uma série de aspectos que se sabe que tem um valor acrescentado como produto também, um valor acrescentado e elevado. Também carotenoides, pelas cores, vê-se que tem umas cores tão apelativas e, deste modo, também os carotenoides são o foco do nosso interesse, pigmentos. E, portanto, não vamos focar só nos escoaleno, mas iremos tentar estudar e obter daqui o máximo. Os resíduos de biomassa de microalgas podem ser usados para alimentar peixes ou até produzir biocombustível. Nos Estados Unidos, há empresas especializadas e todos os anos são produzidas 5 mil toneladas de microalgas. Estas microalgas são compradas, acabam por ser, porque nós precisamos de uma estirpe pura para podermos padronizar as condições de produção. Mas elas encontram-se no meio natural. Para a produção de grandes quantidades de escoaleno, uma ou duas microalgas podem ser suficientes. Uma microalga tem sido a que tem sido usada durante o ano de hoje. Sim, a mãe, que no fundo depois vai-se multiplicando e vamos usando. Dentro de dois anos, a produção de escoaleno a partir de microalgas estará a um nível industrial. Outras micro e macroalgas estão no horizonte de investigação das equipas de cientistas portugueses. O que se sabe sobre estes organismos marinhos é ainda uma gota no oceano, mas o que a indústria portuguesa pode ganhar a curto prazo com a exploração desta matéria-prima e apostando numa gestão eficiente e sustentável deste recurso, faz pensar que o desígnio da economia nacional pode mesmo ser uma aposta no mar. Se só agora chegou à nossa companhia, saiba que já fomos conhecer o que...